O negro morrisse tem um olho só, ele toca assim, faz... Ele geme enquanto toca... Fazer harmonizar ele. O negro morrisse tem um olho só, ele toca um olho só, ele toca um olho só. O negro morrisse tem um olho só, ele toca um olho só. O negro morrisse tem um olho só, ele toca um olho só, ele toca um olho só, ele toca um olho só. O negro morrisse tem um olho só. Hoje, trago em meu corpo as marcas do meu tempo. O meu desespero, a vida num momento, a fossa, a fome, a flor, o fim do mundo. Hoje, trago no olhar imagens distorcidas. As cores, viagens, mãos desconhecidas, trazem a lua, a rua, as minhas mãos. Mas, hoje, as minhas mãos enfraquecidas e vazias procuram nuas pelas luas, pelas ruas, na solidão das noites frias por você. Hoje, homens sem medo aportam no futuro. Eu tenho medo, acordo, te procuro. Meu quarto escuro é inerte como a morte. Hoje, homens de aço esperam a ciência. Eu desespero e abraço a tua ausência, que é o que me resta vivo em minha sorte. Eu não queria a juventude assim, perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim, perdida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria andar morrendo pela vida. Eu não queria amar assim, como eu. Deira. Eu não queria andar. Eu não queria ganhar. Eu não queria andar. Eu não queria andar me. Eu nãoowski, todo. Emos. Hoje Montevideo, Gaúcho Pedro Ricaldoni, no centro da cidade Mas com menos de um ano eu me batizei na igreja de São Judas Tadeu, no Brasil, em Porto Alegre Meu pai, músico, muito ausente, muito presente no som, na melodia, sempre trabalhando Minha mãe também sempre trabalhando em casa E um pouco com saudade dos tempos em que ela cantava Foi cantora, desde criança Cantava tango Cantava tango na orquestra do meu pai Junto ao pai e mãe, junto ao Morro da Coroa Dois mundos, o mundo do samba na rua e o mundo do tango em casa Que rapidamente no Brasil se fez samba canção E eu ouvia muito Maísa, Dóris Monteiro Minha mãe ouvia sempre Meu mundo caiu E me fez ficar assim Você conseguiu E a Dóris, muito mais, entrou na minha vida com Fernando César, né? Eu sou feliz Tendo você Sempre a meu lado E sonho sempre com você Mesmo acordado Saiba também Que só você Mora Em meu coração E é de você E é pra você Essa canção É de você Que vem a minha Inspiração Você é corpo e alma Em forma Você é muito mais Do que Em sonhos Eu já vi Você é Blah É R.M.F.A. É Sol assim Nada Minha mãe Muitas vezes Ficava muito tensa Mas ela era sempre carinhosa É carinhosa E Hoje a tensão dela já Se dilui gostosamente Nas tarefas de mãe de santo Ela é mãe de santo E faz um bem danado A comunidade de Padre Miguel É mãe Olga Da Vila Vintenho Escutava Caíme O começo Das coisas do Caíme Quando eu era pequeno Sinto que embalanças As folha do copeiro Vento que encrespa as águas do mar Vento que assanha os cabelos da morena Me traz notícia de lá Hoje tô sozinho e tu também Triste me alembrando do meu bem Vento que assobia no teiado Vento que assobia no teiado Vento que assobia no teiado Vem lá da praia Escutava o meu amor a cantar Meu amor Santa Tereza é um canto de amor ao bondinho Porque deram um susto na gente, né? Parecia que o bondinho ia acabar Porque foram acabando com os bondinhos De repente corria um só O bondinho é tudo O bondinho é Santa Tereza O bondinho é o Brasil da ferrovia Se acabou com o Brasil da ferrovia E não vão acabar com o bondinho O bondinho agora está sendo remodelado Vai ter trilho novo Então, no meio da saudade de Santa Tereza Lá em Havana Nasceu esse canto para o bondinho São quase seis da tarde O bonde tá que já nem cabe guri Depois de um geladinho na estação a gente pode subir O bondinho é tão gostoso, corre, não sobe bem Para as neves e prazeres Pois o chope também E os bondinhos vão passando E os chupinhos vão saindo Eu vi na esquina com a Santa Cristina A mão divina esculpe Rapaz de coisa louca Flor de boca Olhar como eu nunca vi Passei meu Vista Alegre O França até o Dois Irmãos Voltei no mesmo bonde Tava lá a inspiração Espirada aí a Dandré Que bonita ela é Caramelos, braços belos Debruando o branco do vestido Tentas pesas Recheando e retezando A teia do tecido Que ousadia, que beleza Me perdoe ao pobre a poesia Meu amor, Santa Tereza Cada curva dela te copia Só vi no Paula Mata Os pé tão lindo Em capoeira no ar Morro da coroa O samba faz tão fina Mamba tocar Corvela é o zigue-zague Nos seus pelos pincel E o largo é seu sorriso É o Guimarães do Miguel O lagunha Veste o céu E o silvestre Verdes réus Longe o Cristo A carioca lutou Seis da tarde Olho no trilho Eu estou Lá vem ela Ave Maria No morro A estrela da alva Aterrissou Encarnou Longe o Cristo A carioca lutou Seis da tarde Olho no trilho Eu estou Lá vem ela Ave Maria No morro A estrela da alva Aterrissou Encarnou Sessenta Viemos para São Paulo E minha mãe Foi para o Uruguai Vim com meu pai Para São Paulo Vim estudar E senti muita falta De Santa Teresa Mackenzie É Mackenzie Tem uma saudade E uma bronca Uma saudade De São Paulo Dos tempos em que A Bossa Nova Chegou aqui Eu conheci o Chico A gente matava aula E cantava e tocava Na fal E foi tão bom Tudo Mas Uma cena Que eu nunca vou esquecer E que as peças Da Consuelo de Castro Me ajudaram a não esquecer É Eram aquelas crianças Que éramos nós Vendo aquela cena Nossos colegas de classe De metralhadoras Na mão Armas Fornecidas Não sei por quem Do exército Os alunos Os alunos de direito Da universidade E bombas de gás lacrimogênio Que eles jogavam Nas mulheres Do outro lado Na sociologia Em frente Do outro lado Da Maria Antônia Eu não quero esquecer Porque Eu quero que um dia No mundo Nenhum estudante De direito Pegue numa arma Sem saber o que está fazendo E covardemente Jogue uma bomba De gás lacrimogênio Numa mulher É CCC Os aedos É você Bastinho Você não é brincadeira Os aedos Foram o grupo Que me deu A maior alegria A alegria De começar A praticar O que eu sonhava O que eu estudava E nunca praticava Nunca botava em público Era a poesia Do Vinícius Do Drummond Do Manoel Bandeira Do Mário de Andrade Arranjada Em jograis Para jograis Era como Uma orquestração Falada E no primeiro Festival de jograis A gente só falou Só declamou poesia Em forma de jograis Mas no segundo Já entrou música Violão Só faltava o piano Poema dos olhos Do Paulinho Soledade No palco Do auditório Rui Barbosa Foi a primeira vez O primeiro Canto em público Foi mesmo Foi ele que me levou De volta pro Rio Paulinho e Vinícius Poema dos olhos Amado Oh minha amada Que olhos os teus São cais noturnos Cheios de adeus Cheios de adeus Nos olhos teus Quanto mistério Nos olhos teus Quantos saveiros Quantos navios Quantos naufrágeos O Chico Que já era conhecido O pessoal conhecia A marcha para um dia do sol Levou Alguns companheiros A fazerem apresentações Que ele fazia Ele cantava Com os universitários Assim ele levou Toquinho Levou a tuca Me levou um dia Numa quarta-feira Que era o dia Dos estreantes Ele tinha um nome Que era dia dos bicos Não, quarta-feira Era dia dos bicos No beco das garrafas Estou confundindo Mas na quarta-feira O pessoal Assim não conhecido Ocupava o palco E mostrava seu trabalho E pela primeira vez Ali no João Sebastião Bar Eu cantei o Samba De Papo na Mão E ganhei meu primeiro emprego Como cantor Ele é violonístico Ele não é muito pianístico Vai negão Sambando pela rua De Papo na Mão Vem parar Que a vida vai ter fim Quando o samba acabar Vai, vai Vai negão Sambando pela rua De Papo na Mão Sem parar Que a vida vai ter fim Quando o samba acabar No violão é que eu lembro dele O samba lança o trio Já sim o César Camargo Mariano Com Aloysio de Presidente Prudente Kleber E Ayrton Moreira na batera Eu trabalhei com eles Tive essa felicidade Nunca é demais repetir o Noel Quem acha vive se perdendo Então não dá pra achar não Porque quando você fala festival Depende do que é Que está chamando de festival Primeiro eu conheci festivais honestos E corajosos Que revelavam gente boa Onde tanta gente boa apareceu Onde a música popular brasileira Nasceu Amadora e se profissionalizou Depois eu conheci festivais Já super profissionais Patrocinados Onde já não se revelavam Novos valores Onde se repetia Mais ou menos Sempre a mesma forma Mas pelo menos Eram verdadeiros E havia um júri Que escolhia o resultado final Depois eu conheci Uma terceira forma Que aí não dá pra entender Também chamada festival Era um jogo de cartas marcadas Era um embuste E a empresa decidia Que música ia vencer E o povo não acreditou mais nisso Sessenta e seis Com Maurício Einhorn O negroide Ouvi meu canto Negra armada Gorda madrugada Gorda madrugada Gorda madrugada Gorda madrugada Gorda madrugada Era um estreante Um cara que tava aprendendo Um bocadinho da música Tô aprendendo até hoje E Jacó Um gênio Capaz de tocar muito Do repertório do jazz E tudo do repertório do choro E mais do que ele compunha Modinho O tom é outro Olho a rosa Olho a rosa na janela Sonho um sonho pequenino Se eu pudesse Se eu pudesse ser menino Eu roubava essa rosa E ofertava todo o prosa A primeira namorada Nesse pouco ou quase nada Eu dizia o meu amor O meu amor Olho o sol Fim dando lento Sonho um sonho de adulto Minha voz Na voz do vento E indo em busca Do teu vulto E o meu verso Em pedaços O sol Querendo o teu perdão Eu me perco Nos teus passos E me encontro Na canção Ai amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Ai amor Eu vou morrer Buscando o teu amor Helena Helena Alberto Lande Um jovem universitário Mas sabe que foi o Jacó também O culpado de Helena Helena? O Jacó era jurado Um dos jurados que escolhia Que selecionava as músicas Dos universitários E essa música Ele guardou pra mim E mandou me chamar Vem cá que eu tenho uma pra você E era mesmo Parecia minha Talvez um dia O descuido O descuido ou fantasia Helena 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 Nos meus braços Nos meus braços Debrouçou Foi por encanto Ou desencanto Até mesmo por meu canto Ou por meu pranto Ou foi por sexo Ou viu em mim O seu reflexo Ou quem sabe uma aventura Até mesmo uma procura Pra encontrar Um grande amor O meu sonho antigo O meu sonho antigo Bonito Um machiste É do Sérgio Primeiro LP Não Porque em 69 Já tinha havido um LP meu De composições Eu voltava pra composição Com a música hoje A primeira que eu cantei E Nesse disco Eu ainda gravo Uma maior parte De músicas De outros compositores Esquecendo você Do Tom É A fim de caso Da Dolores Castigo Da Dolores É Atrás do trio elétrico Do Caetano Carabina Não Não Isso já é no disco Do ano seguinte O Universo no teu corpo Acontece em 70 No Festival Internacional Da Canção Aquele Aquele caso Sobre que a música Se devia ganhar Se não devia ganhar A música ficou muito mais conhecida Do que as outras Mas desse disco Eu gosto mais De Maria do Futuro De Viagem De Gente Humilde Do Chico Que eu gravei Maria do Futuro É que eu gosto mais Do disco Como composição Me 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 Gente que não viva Só pra sim Só encontro Gente amarga Mergulhada no passado Mas aqui em liberdade Me dá uma vontade de te dizer Que eu fiz uma paródia de mim mesmo É assim Eu resisto Já existe essa manhã Que eu perseguia Um lugar Que me deu trégua E me sorria E uma gente Que não vive Só pra si Já te encontro Gente armada Preparando teu futuro Procurando Renascer de um tempo escuro Pra uma vida só de amor Que eu aprendi Nosso velho e bom motivo São milhões de seres vivos Num inferno Desumano e desigual Pois lutar É nosso ofício Diz a história Desde o início Que a maldade Sempre chega ao seu final Amém, né? Quem só espera Não alcança Mas Quem não sabe esperar Erra demais Feito criança Cai E até se entrega ou trai Se cansa De lutar O cavaleiro da esperança Faz A hora A acontecer Faz Punho armado Faz Pujança Mas Combate Pela paz Pro povo Não morrer Pois Pois algum guerreiro Não morre Prestes A encontrar Uma estrela D'alva Pra nos guiar Soldado Alerta Desça um falso Prestes enfrentar O dragão do mal Que quer nos matar Cavaleiro da esperança Cavaleiro da esperança Pai Cavaleiro da esperança A paz Cavaleiro da esperança Pai É, essa música nasceu em 81 Quando eu já o conhecia Há pouco tempo Mas já o conhecia E ele começava a me dizer Algumas coisas Sobre isso Sobre a esperança Sobre não mentir Revelar a realidade Cruel Como ela é Miserável Como ela é A realidade Da escravidão Em que a gente vive E manter viva a esperança Como se a gente fosse um neném Era Era inteiro Prestes Ele vivia citando pra gente Epiteto O único filósofo grego Que ao contrário De ter escravos Como Sócrates Aristóteles Platão Todos que conhecemos Tiveram escravos Epiteto ao contrário Era escravo E o Prestes Dizia sempre Que ele legou o seguinte Que a felicidade Consiste em querer Que a realidade Seja como ela é E não como a gente Gostaria que ela fosse Então muita gente Não entendendo Como é que o cavaleiro Da esperança Dizia uma coisa dessa Porque parecia conformista Mas como é que O senhor diz uma coisa dessa Se o senhor é um revolucionário O senhor quer transformar A realidade Como é que Mas a gente vai se contentar Com a realidade Como ela é Então Ele deixava que pensasse Quando as pessoas E infelizmente Acontecia com a maioria Das pessoas Para quem ele dizia Né Porque A nossa elite Visitava muito o Prestes E a nossa elite Às vezes Não entende as coisas Às vezes não quer entender Então ele deixava Que não entendessem Que só se pode transformar Aquilo que se conhece Em primeiro lugar Não é se conformar Você tem que aceitar A vida como ela é Para estudá-la como ela é E só depois de conhecer O que é Como é Você pode sonhar Você pode sonhar com a transformação Ah pai Olha Amigo Pai O Prestes Foi Foi completo Para os seus companheiros Foi completo Para os seus filhos Para a sua esposa Foi revolucionário Junto com o Olga Benário Foi caseiro E um marido Bem comportado Dentro de todos os figurinos E prestava ajuda A todo mundo E estava sempre com os filhos E estava com a porta aberta Era um brasileiro De porta aberta Que recebia todo mundo Parentes Amigos Camaradas Companheiros de luta Uma pessoa especial Muito, muito especial É Sempre E sem contradição Porque o Prestes Nunca foi sectário Quem de fora O olhava apenas Como um general Ou como um capitão Não sabia que Ele foi capitão Sim Porque merecia A liderança Porque as pessoas Entregavam a ele A liderança Mais tarde Os companheiros socialistas Os comunistas O Partido Comunista Brasileiro Tudo isso Foi Não foi conquistado O Prestes Recebia essas tarefas E se considerava Um soldado Sempre se considerava Um soldado Ele queria cumprir As tarefas Ouvia muito Ele ouvia Os jovens Ouvia Os Os inimigos Inclusive Ele aprendia com todos Paulo Freire Paulo Freire Paulo me levou Para onde eu não queria Eu queria ir para Angola Eu queria ter essa alegria Conhecer o Samba O ancestral do Samba E tudo E a revolução angolana Tudo que a gente conhecia aqui O processo de alfabetização Que ele exilado E proibido de praticar aqui Ele foi fazer pelo mundo Mas houve uma contrariedade política Que impediu a minha ida Naquele momento Então Ele me mandou para Tanzânia Me deu carta de apresentação E eu fiquei lá três dias Apavorado Porque todo mundo falava Sua ilha Eu não entendia nada E alguns falavam inglês Eu queria sair Escrevia uma carta para o Paulo Que eu queria sair de lá Ele nunca respondeu essa carta Lá eu fiquei Foi o ano mais curioso Mais diferente Mais chocante E mais adorável Da minha vida Até hoje Porque nossos ancestrais africanos Os tanzanianos São internacionalistas Amam o continente Então eles te ensinam De Angola, de Moçambique Do Zaire Do antigo Congo belga Eles te falam De Amilcar Cabral da Guiné De Lumumba Do Congo Antes do assassino Mobutu Acabar com o Congo Eles te falam de Mandela E de Azania O futuro da África do Sul Que agora a gente vê Se cumprindo, né Os tanzanianos amam o mundo E tem uma coisa Muito parecida com o Brasil Que é essa generosidade Essa benignidade Essa paciência São muito parecidos com a gente O Morris O Morris Impressionante Eu conheci pouco Não, ele tinha um olho só E pro outro ele enxergava pouco As pessoas pensavam Que ele era cego Mas não era não Não sei do Morris Já há muitos anos, né Deve estar com muita saúde Vivo Porque ele merece E muito velhinho Gordo E com aquele jeito assim Ele só fazia esforço Pra olhar mesmo Quando tinha muito interesse Tocava Mas tocava Suava Molhava a roupa todinha Tocando O ritmo De Dar es Sala Eu agora não estou lembrado Do nome do Rio São tantos ritmos A Tanzânia Antes da unificação Eram 123 culturas 123 tribos Naquele espaço Que é do tamanho Do estado de Minas Gerais Então é muita coisa Eu não me lembro Do nome desse ritmo Mas ele é o ritmo mais Característico da capital Dar es Sala Porto da Paz O que é o ritmo? Música Se dança, se dança, mas a dança é uma dança individual, eu não vi dançar muito não, eu vi mais músicos tocando isso, eles botam as cadeiras na rua, porque tem muito esse hábito de botar as cadeiras na rua e fazer um pagode geral, mas são pagodes gigantescos, né, que eles fazem depois do trabalho. Uma coisa bonita é o nosso bloco de carnaval do Brasil, o costume do bloco na Tanzânia é diário, tem blocos diários, o pessoal sai do trabalho, 5 horas da tarde, 5 e meia se reúne num bar, toma uma cervejinha ou um tibuco, tibuco é uma cerveja feita de milho, é feita até de bambu, quando o bambu está verde, como o chinês come o bambu naquele estágio, se mergulha o bambu na água, se deixa fermentar por um processo e dá uma champanhe de bambu, até isso dá o, o de milho chama o lance, e esse tibuco é comercial, entra aquele, uma, uma, vem um caminhão pipa, com uma mangueira grossa assim, e tem um barril no bar, então o caminhão para na frente do bar, enfia aquela mangueira no barril, e derrama um tibuco, aí todo mundo toma tibuco, como se fosse chope, né, então eles tomam lá um chope, um tibuco, e vão para a rua com os instrumentos, tocar, fazem o bloco andando por duas ou três ruas, das cinco e meia, seis horas, até as sete, depois todo mundo vai para casa. África Mãe, África Mãe foi a música que me, era como se alguma coisa de dentro estivesse me levando, porque eu ia para a África do Sul, ia fazer uma loucura, né, para a África do Sul racista, bom, porque não havia, não conseguia visto, e eu queria aquela coisa de pressa, eu precisava sair do Brasil, porque eu estava com o disco proibido, e Mira Tairipi, que eu fiz com o Hermeto, o lançamento do disco foi proibido, tudo melou, cortaram a verba da sinfônica, era um lançamento com a orquestra sinfônica do Rio Grande do Sul, isso foi em 75, quando o Hermeto morou lá em casa, e a gente fez um disco com o Toninho Horta, o Wagner Tiso, o Novelli, Paulinho Braga, Amigos, e a sinfônica, né, que tocou no disco, foi um disco muito gostoso de fazer, foi uma tristeza muito grande, não poder lançar o disco no Brasil, 68 músicas proibidas, mais o disco, então eu queria sair rápido, apavorado para sair logo, eu vendi a casa, comprei uma casinha pequenininha, com o dinheiro que sobrou, eu comprei uma passagem e ia para a África do Sul, e uns amigos me avisaram há tempo que eu ia fazer uma loucura, que eu não fizesse isso, então eu fui para Paris esperar um visto, mas é aquilo, você vai para Paris esperar um visto, e você acaba encontrando mais do que um visto, você acaba encontrando uma escuta, então eu comecei a fazer amizade com músicos, e a escutar muitos companheiros da África, de muitos países, e a dúvida nasceu em Paris, a dúvida nasceu sobre o que eu devia fazer, para onde eu devia ir, como devia começar a minha pesquisa, onde é que eu ia encontrar os ancestrais do Brasil, claro que o resultado, depois de dois anos em Paris, foi Angola, eu conheci muitos africanos de muitos países da África, mas os angolanos eram mesmo os nossos irmãos de sangue, então eu tentei ir para Angola, como eu não conheci, fui para Tanzânia, todo esse trajeto, desde o Brasil, da gravação do disco, até a chegada na Tanzânia, ele foi permeado por uma música que nascia, nascia um pedacinho no Brasil, outro pedacinho nasceu em Paris, depois a letra foi nascendo, a letra só ficou completa na volta ao Brasil, que é África Mãe. África Mãe. Revolve o meu canto, o meu sofrimento, foi tanto que até deixei de cantar, conta a minha mãe preta, bonita, como se faz essa luta, meu povo vai te escutar, meu Brasil é preciso, paciência, sua vitória, não vem sem agosto pro seu orixá, mas olhe lá. Mente mesmo que a luz seja foca, mesmo que a paz esteja foca, não abra mão de lutar, nem deixe mais de cantar. Diz como é que paciência e coragem seguem a mesma viagem, se um é esperado ou transito. Prece e medo são filhos da fome, e quando o guerreiro não come, a dúvida faz desistir. O povo unido devolve a certeza, faz da memória a defesa, e pra quem não crê no que viu, chega Brasil. E quem soube esperar, é quem sabe o quanto a morada nem nos sobe, quando a consciência se abriu, quando a consciência se abriu. E eu... Cuba. É. A mentira é tão grande, a posição da gente é tão... É tão... Quase que extra-terrena, falando a verdade sobre Cuba. O que na verdade é uma sociedade extra-terrena, né? Uma sociedade onde a igualdade, a educação, os cuidados médicos, realmente são pra todos, e tudo aquilo tá sendo destruído de fora pra dentro. E não vai ser destruído, mas tá sendo sacrificado. Destruído não, eu disse mal, tá sendo sacrificado, tá sendo sabotado, mas... Destruído se destrói assim um pouco da energia do cubano, que gostaria de estar comendo melhor, e não tá vivendo esse bloqueio criminoso que se faz contra Cuba, né? Mas, não dá pra continuar falando, porque a gente parece mentiroso, né? Toda mídia diz o contrário, mostra o contrário, se produzem filmes. Então o tempo vai dizer melhor. Porque a mentira tem perna curta. E eu aprendi com Prestes, que não há vento favorável pra quem não sabe a que porto se dirige. Se a gente não sabe nem o que é a vida, quanto mais a que porto se dirige. Prefiro cantar Cuba. Tchutchu Valdez. Eu não tive o prazer de conhecer o Tchutchu. Conheço o trabalho dele, o teclado dele, a composição dele, é incrível. O Tchutchu é o Bill Evans do Caribe, da Rumba, da Salsa, né? Salsa é um nome que não existe mesmo, mas agora já tá se aceitando, porque todo mundo conhece por isso mesmo. Mas eu conheci o filho do Tchutchu. E é impressionante o que ele passou pro filho. O filho dele toca como ele, faz aquelas harmonias, quase a tonagem de tão superpostas, com a mesma facilidade do pai. Um craque. Cuba, já te conheci, liberta. Fuiste houveia e porta aberta. Donde adentro conocí. Cunas de culturas e cariños, donde se calientan niños, que hoje são filhos para mim. Porque um filho, não é tão só ele, a quem a mim, sei que é meu. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños, que hoje são filhos para mim. Cunas de culturas e cariños. É tão difícil assim, é tanta coisa Mas na hora assim Eu quase que cantei uma música Que é do Meira Que eu gostaria de ter feito É, porque eu vivi Um momento da vida que tudo tinha a ver E parecia que eu estava compondo Enquanto eu cantava a música Parecia que era de mim, de lá de dentro E é claro que é, né? A gente ainda não conhece o ser humano Sei que vocês vão dizer Que é tudo mentira Que não pode ser E que depois de tudo Do que ela me fez Eu jamais deveria Aceitá-lo outra vez É que eu sei Que assim procedendo Me exponho ao desprezo De todos vocês Não é medo Mas fiquem sabendo Que ela voltou E comigo ficou 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 pra matar A saudade Tremenda saudade Que não me deixou E não me deu Ficou Ficou Dessa vez Para sempre Se Deus quiser Eu botei umas harmonias E de vez em quando Eu esquecia E botava outras Mas é assim Fazia tempo que eu não cantava É muito fácil Acusar quem luta De lutar demais É uma maneira muito fácil A gente querer que os outros Transformem o mundo pra gente E pegar carona No que os outros fizeram Isso é muito fácil Difícil é lutar Mas A pior luta Que eu já empreendi até hoje A mais difícil E ao mesmo tempo A mais encantadora A mais gostosa É a luta que a gente empreende Contra si próprio Contra os nossos próprios defeitos Contra Contra a nossa maldade Contra a nossa fraqueza Contra a nossa própria covardia E a luta que a gente empreende Para se tornar um ser humano melhor Como por exemplo A luta contra o machismo Então desse desgosto Que o macho tem De ser machista Nasceu Essa pecinha Que se chama Quem Quem é Que trouxe a esperança Do fundo Do anoitecer Quem fez A flor das infâncias Na dor Reaparecer Quem é Que me olha E me amansa De tanto riso E prazer E goza E proza E não cansa De amar Quase morrer Mulher No ar Bomba Bomba No ar No ar No lar Me faz Refém Da fé Pra eu fechar O arém Me faz Neném Eu De não Teu céu Teu fruto Teu gem Quem é Que trouxe Esperança Do fundo Do anoitecer E fez a flor das infâncias, na dor reaparecer quem é que me olha e me amança de tanto liso e prazer e goze, goze não cansa de amar e quase morreu mulher no ar oh mar no ar no ar me faz alguém me faz alguém eu como amigo que vem voar também contigo até mais além eu 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 eu